Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Vamos pegar a palavra de Deus. Deus, Ezequiel, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, fala pro teu irmão, fala pro teu irmão assim, você quer ser muito feliz, pergunta pra ele, leia a palavra de Deus então, todos os dias, porque o Salmo 118, que pra mim é um dos salmos mais belos da Bíblia, quem já leu o Salmo 118 aqui, que bom, bastante gente, parabéns, quem não leu tá convidado a ler, irmão, o maior Salmo da Bíblia, o maior, e o mais bonito, gente, que Salmo lindo, 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 diga pro teu irmão, neste Salmo, diz que a palavra de Deus é a luz que ilumina nossos passos, então já tá dito, né, se a palavra de Deus é a luz que ilumina nossos passos, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, e veja só o que que a palavra de Deus tá dizendo pra nós, a mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito, ele colocou no meio de uma planície, que estava coberta de ossos, ele fez-me circular em todo sentido no meio desses ossos numerosos, que jaziam na superfície, vi que estavam inteiramente secos, disse meu Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós os sabeis. O que vocês acham? Morreu uma pessoa, só tem os ossos dela, jogado no chão. Senhor, será que esses ossos possam ter vida de novo? O que vocês acham? Lembra de uma palavra, quem lê a Bíblia lá em, no livro de Reis? Vocês sabem que Eliseu foi muito inteligente, muito sábio no pedido dele. Um belo dia, Eliseu viu Elias subindo, sendo arrebatado para o céu. E Eliseu, vendo aquela cena diante dos olhos dele, ele ficou tão impregnado de ver um homem de Deus, que doou a vida pra Deus, que consumiu seus dias diante de Deus, sendo arrebatado, que Elias, então, olhar para ele e disse assim, faça um pedido. Bem, quantos de nós, talvez, naquela hora, se a gente pudesse fazer um pedido, ia pedir o quê? Uma casa, as meninas que querem casar, um esposo, não é? Os homens também, uma mãe esposa. Tantos pedidos tem dentro do nosso coração, não é verdade? Mas o que que Eliseu pediu? Quem já leu a palavra sabe? Uma porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero que vocês entendam bem esta palestra de agora. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Tem tudo. Tem inteligência, tem sabedoria, tem alegria, tem paz. Aliás, em um livro de Gálatas diz que os frutos do Espírito Santo é tudo isso. Tem serenidade diante de um sofrimento. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Todos que foram batizar tem o Espírito Santo? Todos. Então, veja só a palavra. Continuemos. Ele disse-me, então, profere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados. Lê dirás, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém, em vós, músculos, farei vir carne sobre vós. Vos cobrirei de pele. Depois, farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois assim como tinha recebido ordem, no momento em que comecei, No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir uns aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele o recobria. Todavia, não tinha espírito. Profetiza ao espírito, disse meu Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé. Vamos falar junto, bem forte. Vem, espírito, dos quatro cantos do céu. Sopra sobre estes mortos. Para que, vamos falar mais forte. Vem, espírito, dos quatro cantos do céu. Sopra sobre estes mortos. Para que, reviva. Proferi o oráculo que ele me havia dado, ditado. E daí, há pouco, o espírito penetrou neles. Retornando à vida. Eles se levantaram sobre seus pés, um grande e imenso exército. Então, o Senhor disse-lhe-me, disse, o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem, nossos ossos estão secos. Nossa esperança está morta. Estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo. E isso que diz o Senhor Javé. Ó meu povo. Vamos ler junto, faz questão. Vou abrir os vossos túmulos. E vos farei sair deles. Para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então, que eu, é que sou o Senhor. O meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles. Quando eu colocar em vós o meu espírito, para vos fazer voltar à vida. E quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então, que eu sou o Senhor. Que eu disse e eu executei. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Um pouco antes desta palavra, em Ezequiel 36, versículo 26, diz assim. Eu vos darei um coração novo. E em vós, porém, um espírito novo. Tirarei de vosso peito o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Dentro de vós, colocarei o meu espírito. Fazendo que obedeçais as minhas leis. E sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente aos vossos pais. Sereis meu povo. E eu serei meu povo. E serei vossa, Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eliseu foi muito cheio do Espírito Santo. Quando pediu uma porção dobrada do Espírito. Um belo dia então. Ele pediu uma porção dobrada do Espírito. Porque ele viu. Que Elias era diferente de todos os homens que ele havia conhecido. Dentro de um coração que tem o Espírito Santo. Tem uma alegria diferente. Uma alegria que não depende de um copo de cerveja. Uma alegria que não depende de uma vida pagã. De um prazer do mundo. Mas é uma alegria que brota do fundo da alma. Eliseu viu que Elias era diferente. Entretanto, Eliseu pediu uma porção dobrada desta alegria. Uma porção dobrada desta vontade de ser um homem total de Deus. Despojado. E Eliseu, então, recebeu esta porção dobrada. Por quê? Porque Eliseu viu. Elias orava pedindo chuva. A chuva vinha. Elias orava o sol parava. Era um homem diferente. Entretanto, Eliseu percebeu que este Espírito, ele queria em porção dobrada. E teve. Porque Eliseu, então, um dia, uma pessoa morta. Os ossos ali já não tinham mais vida. Pegaram, na verdade, já estava morto este homem. Pegaram os ossos de Eliseu, lançaram sobre aquele morto. E eis que aquele morto ressuscitou. Amados, convivemos no meio de muitos santos nos dias de hoje. Há muitos santos escondidos nesta terra de Santa Catarina. Há muitas pessoas que têm feito um caminho de obediência à voz do Senhor. Têm renunciado tudo deste mundo como um prazer da carne. Para servir somente o coração de Deus. E eu digo para você que esses são os felizes. Gente que vivem lá na frente da televisão, da novela, porque hoje eu não posso perder o capítulo. Tem que dar sequência. São gente aprisionada aos prazeres e às coisas do mundo. E você não vê que já surge uma obra nova dentro do teu peito, amado irmão. Uma obra de Deus que grita, desliga essa TV. Homem cheio do Espírito Santo, mulher cheia do Espírito Santo. Não fica perdendo tempo na frente de uma novela. Ele gasta tempo rezando o Santo Rosário. Ele gasta tempo indo para a missa. Ele gasta tempo com o joelho no chão. Talvez muitos olhem para você e dizem assim. Larga a mão de ser bobo. Perdendo o tempo da tua vida. Amados, quando eu era universitária, meus amigos, eles saíam para as festas. Curso de farmácia e bioquímica. Se unia com o curso de medicina. Com o curso de agronomia. Todo mundo ia para as bailadas. Beber. E fazer tanta coisa errada. Eu ia para a igreja fazer vigília. Meus amigos tiravam sarro de mim. Professor tirava sarro de mim. Tantos que passaram pela minha vida. Eu dizia que eu não vivia. Que isso não era vida. Que vida prazerosa é aquela que você gasta num bar bebendo. Que vida prazerosa é aquela que você gasta tempo na internet. Que vida prazerosa é aquela que você fica jogando. Esses jogos que tem inúmeros hoje no celular e tantos lugares. Mas dentro de mim, existia uma convicção. Quanto mais as pessoas, meus amigos, tiravam sarro de mim. Mais me fazia ser firme na presença de Deus. Mais eu tinha vontade de passar noites acordada em vigília. Mais eu tinha vontade de rezar. E quantos foram os dias que eu matei aula na faculdade. Porque eu tinha saudade de Deus. Porque eu queria ficar com Jesus no saclário. E todas as vezes que eu matava aula pra ficar com Jesus no saclário. O professor não aparecia na aula. Às vezes era quatro aulas seguidas. E os meus amigos falavam, o que você tem? Você não vem na aula, o professor também não vem. Eu digo pra vocês, porque eu descobri uma fonte de prazer maravilhosa. Uma fonte de prazer que eu não precisava beber um copo de cerveja pra sorrir com meus amigos. Mas desde muito nova, eu tive um espírito de renúncia. Porque eu descobri um Deus que me amava. Um Deus que me dava alegria que ninguém tinha capacidade de lhe dar. Talvez vocês me olhem como religiosa e falem assim, mas se ela fala isso, porque ela nunca morou no mundo. Não, eu morei muito tempo no mundo. Amados irmãos, namorei bastante, graças a Deus. Coisa que eu nunca tive dificuldade foi ficar sem namorado. Deus, eu digo sempre, me deu os melhores namorados. Rico, bonito, que todas as meninas gostavam e queria pra casar. Mas nenhum me aprisionou mais do que este homem do céu que se chama Jesus, o filho de Davi. Ninguém. Eu tenho certeza que Deus me deu o melhor. Pra que eu não fosse uma religiosa frustrada dentro do convento. Deus me deu o homem mais bonito, mais inteligente. O homem que me amava, que queria, fazia de tudo pra casar comigo. Era eu que terminava meus namoros. Quando eu via que a coisa começava a ficar séria, eu terminava. E eu digo pra vocês, eu precisava viver isso. Eu precisava passar por isso. Para poder entender que tinha um Deus que cuidava de mim. Tinha um Deus que olhava pra mim e já dizia, você vai ser eternamente minha. Você vai viajar o mundo, vai pregar lá nos Estados Unidos, vai pregar na Itália, como já preguei na Itália, pros italianos. Já preguei em tantos lugares. Mas, vai mostrar para o mundo que você é feliz. Porque basta-me a tua graça. Basta-me a presença. A minha presença viva dentro de você. Pra você ser uma mulher feliz. Amados irmãos, não me falta nada. Hoje eu não tenho nada pra dizer a verdade. Nem mesmo esse carro que eu dirijo é meu, é de Deus. Mas eu sou a mulher mais feliz do mundo por não ter nada. Porque quanto menos tem, mais a gente tem do céu. Quanto menos tem deste mundo, mais a gente tem do céu. Então, meus amigos na faculdade, eles não conseguiam entender. Tinha alguma coisa diferente nesta pessoa aqui? Meus amigos chegavam tudo cheio de ressaca no outro dia. Triste, com sono, cansado. Eu tinha passado uma noite inteira em vigília. E chegava sem nenhum sono. Totalmente feliz. Embriagada do amor de Deus. E muitos se converteram ao ver o meu testemunho. Muitos amigos meus que tocavam na balada, no mundo. Hoje toca para Jesus Cristo. Porque viram uma alegria em mim. Que nada cessava dentro do meu ser. Quem tem esse Espírito Santo verdadeiro. Então, desde muito pequena, eu já renunciei. E eu posso dizer para vocês que eu era viciada em novela. Eu via novela das duas, das quatro, das seis. Toda quanta novela que tinha. Se tivesse novela de madrugada, eu ficava acordada para ver a novela da madrugada. De tanto que eu gostava da novela. Mas o dia que o Espírito Santo entrou na minha vida. Esse Espírito Santo arrebatou o meu coração de tal forma. Que a primeira atitude que eu tive. Foi de nunca mais entrar na frente de uma televisão para ver novela. E eu digo que um homem batizado no Espírito Santo, tem uma atitude de santo. Essa foi a atitude que o Espírito Santo moveu dentro do meu coração. Segunda, todas as músicas que eu tinha. Que não era música que me edificava, me evangelizava. Eu destruí todos os meus CDs. Todas as minhas músicas. E transformei todo o ambiente do meu quarto, da minha vida. Está em CD de música de Jesus, o filho de Davi. Eu digo para você que uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela tem sede de renunciar aquilo que não é de Deus. Ela não consegue mais viver em ambientes que não é cristão. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. O sopro do Espírito Santo nesses ossos recebidos. Vivemos num mundo hoje que o maior prazer. O prazer do ser humano é o ter, o poder e o prazer. E muitas vezes, a pessoa é valorizada por aquilo que ela tem. Não por aquilo que ela é. Ela é filha de Deus. Ela é filha de Deus. Ela tem o seu valor por ser. A essência dela é toda de Deus. Mas eu digo para você que a hora de sair daqui e pegar o teu terço na mão, para rezar, muitos vão ficar escandalizados. De repente, um homem que não rezava o terço, agora carrega o terço no pescoço. Ele vai olhar para você, muitos vão olhar para você e vão te desafiar. Porque é isso que o inimigo quer. Tirar o terço do teu pescoço. Mas a palavra de Deus diz, aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei dele na eternidade. Quando eu entro nas empresas, para abençoar as empresas, fica todo mundo me olhando. Principalmente aquele povo que não é de igreja nenhuma, né? Eu olho bem nos olhos dele e digo, olha, uma benção de Deus também para você. Joga água benta nele, se ele quer ou não quer. Eu jogo tudo, todo mundo. Se ele quiser me xingar, depois que eu sair, ele xinga. Mas que eu entre com a autoridade de Deus. Nós não podemos ter vergonha. E eu creio que a minha maior alegria é quando eu passo na rua com o meu carro. Agora ele não está adesivado, mas eu tive que tirar os adesivos, que eu vou estar colocando os adesivos de novo. Mas é quando todo mundo para diante do meu carro. Lá tem Nossa Senhora das Graças, lá tem Jesus da Misericórdia, lá tem João Paulo II. O meu carro é cheio de santo. Todo mundo que passa na rua, acaba chamando a atenção, porque é muito santo, né? E alguém tem que parar para ler. Mas eu digo para você, como é bom quando as pessoas olham para o diferencial. Como é bom você ser diferente do mundo. Como é bom você sair daqui e levar o rosto de Nossa Senhora para as pessoas. Como é bom você estar no aeroporto. E quantas vezes eu estava no aeroporto e chega uma pessoa toda arrumada, bem arrumada. E senta perto de mim e olha para mim e diz assim, irmã. A senhora não tem um terço para me dar? Amados, como é bom como agora. A gente estava indo lá para a Viçosa. E chegou um policial para as irmãs. E pediu um escapulário. Porque naquele dia o escapulário dele tinha se quebrado. E a irmã pegou o terço, deu porque ela não tinha escapulário. E eu tinha o meu escapulário no pescoço. E eu arranquei o meu pescoço e disse para ele. Está aqui. E dei para aquele policial. Como é bom a gente sair pelas ruas. E encontrar pessoas que podem chegar perto de você ou perto da gente. Olhar nos nossos olhos e dizer, você tem algo diferente? Eu não sei explicar o que você tem. Mas você tem algo que me atraiu. Que me dá liberdade. Me dá livre acesso para eu poder abrir a minha vida. Conversar com você. Dizer para você que dentro de mim tem uma chaga. Tem uma dor. Tem uma angústia. E eu não tenho com quem desabafar ou falar. Como é bom. Você poder estar no meio dos jovens. E quantas vezes foram as vezes que eu me encontrei com um jovem perdido no mundo das drogas. Um jovem de chegar perto de mim e dizer, como um dia, às duas horas da manhã, um jovem veio ao meu encontro. Irmã, eu preciso muito que a senhora me escute. E ao escutar aquele rapaz, ele pegou um pacote de droga. E ele disse, eu te dou essa droga. Porque a partir de hoje eu quero a sobriedade. Eu quero a graça de Deus. Como é bom ver tantos jovens pelo mundo, espalhado pelo mundo, que era do mundo das trevas, do mundo de Satanás, que vivia no mundo da perdição. E hoje foi atraído por Jesus, graças ao meu testemunho. Quantos jovens saíram das drogas. Quantos jovens na sobriedade. Quantas meninas que deixaram uma vida de pecado no namoro. Que não era um namoro sadio, cristão. E hoje vive, dentro da força do Espírito Santo, a graça de um namoro santo. De um namoro cristão. Talvez para muitos, isso é um escândalo. Porque hoje tudo pode. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem sede de fazer o que o Espírito Santo pede. Ela não tem medo de dar a droga. Porque ela sabe que ela vai receber uma graça. Uma graça que vem do céu, a partir do momento que você diz, eu quero uma vida diferente. Eu quero deixar meu cigarro aqui hoje. Eu quero. Eu quero deixar o meu pecado aqui aos pés do Senhor. Eu quero deixar minha tristeza aqui. Como algumas pessoas que vieram testemunhar, irmã, morreu o meu filho, morreu fulano. Essa dor da tristeza. O Espírito Santo pode te levar à alegria agora. Arrancar do teu peito essa tristeza, essa angústia. Que dia e noite você dorme com ela, acorda com ela, de novo dorme com ela. O Espírito Santo quer te dar alegria. Amados, teu irmão, teu filho não morreu. Ele está vivo na eternidade. E quem crê na vida eterna, não pode sepultar a vida junto com o filho. Não pode. Porque senão, é deixar de crer que tem um céu, tem uma esperança. E esse Espírito Santo da esperança quer ressuscitar dentro de nós. Essa alegria. Uma morte não pode parar a vida de um homem, de uma mulher, cheia do Espírito Santo. A perca de um emprego, não pode parar um homem ou mulher, cheia do Espírito Santo. A perca até mesmo de tua empresa, não pode parar um homem ou mulher, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder de te dar muito mais do que uma empresa. O Espírito Santo tem poder de ir aonde ninguém pode. Talvez você possa dizer assim, mas meu filho não tem mais jeito. Isso é uma mentira de Satanás. Deus tem poder de ressuscitar o teu filho. Uma vez eu estava num retiro pregando. E o Espírito Santo mostrava para as pessoas pedirem o que elas quisessem. Que Deus me revelava. Tem uma mulher aqui. Que o marido abandonou. E ela está pedindo para o marido agora. A volta. E eu dizia assim, mulher, você quer buscar o teu marido que te traiu? Doa o perdão, porque é gratuito esta graça dentro de você. Deus te deu no dia do batismo. Doa o perdão. Tem muita gente aí amarrada com falta de perdão, mágoa, ressentimento. Para que isso? Quem perde com isso não é o outro, é você, amado irmão. Doa o teu perdão, a tua misericórdia, o teu amor lá no mundo. Você é uma boba. Mas aqui no reino de Deus você é uma heroína. Um herói. Só você pode fazer isso. Aquela mulher naquela hora se ajoelhou. No meio do povo. Ela pediu que Jesus levasse o perdão dela àquele marido que tinha traído ela. E eu dizia naquele retiro. O Espírito Santo pode trazer o teu marido aqui agora. Ele é Deus. Qual não foi a surpresa que naquele intervalo, acabou aquele momento de oração. Eu digo sempre, o Espírito Santo inquieta o coração daquela pessoa até aquela pedra se mover. E o Espírito Santo, ele vence sempre. Por isso que é prazeroso rezar. Talvez você pode dizer, mas já faz tantos anos que eu rezo. Continue. Não pare não. A vitória virá. Eu nunca vi um justo perder uma batalha. Eu nunca vi uma pessoa prostrada diante de Deus orando perder uma guerra. Eu nunca vi. Porque quem reza já está no time do vencedor. Time de Jesus Cristo. Time da vitória. Quem reza já é vencedor agora. Nesta vida. Nesse dia. Entretanto, aquela mulher clamou com fé. Sabe o que o Espírito Santo de Deus fez? Foi na outra cidade. Tocou no coração daquele homem que estava no mundo das trevas. Naquele intervalo, como vocês tiveram aqui hoje. Aquele homem veio ao encontro daquela mulher. Se prostrou aos pés daquela mulher chorando. Arrependido. E disse. Nunca mais. Eu quero viver na escuridão. A partir de hoje. Eu quero viver junto com você. Talvez você possa dizer assim. Nossa, mas que história. Que história. O Espírito Santo pode ir agora. Lá ao encontro do teu marido que ficou em casa. E transformar o coração do teu marido. Aquele marido que bebe. Aquele marido que ainda não encontrou com o Senhor. O Espírito Santo pode agora fazer esse milagre. Eu não tenho dúvida. Eu já vi tantos milagres na minha frente. Mas eu quero que você hoje. Deixa reacender a chama de pentecostes dentro de você de novo. Fuja de gente desanimada. Fuja de perto de gente. Que em vez de motivar você a uma vida de oração. Ah, de novo. Lá nesse retiro do Padre José Juan. Você não cansa não, mulher. Não. Graças a Deus. Não permita que o Espírito de Satanás. Arranche de você. O Espírito Santo da esperança. Não permita. Que o Espírito Santo. De Deus. Fique escondido dentro de você. Mas hoje, agora, precisa de novo o sopro do Espírito Santo. Para ressuscitar a tua fé, a tua alegria, a tua esperança. Ressuscitar dentro de você um verdadeiro sentido de vida. O mundo quer nos tirar de perto de Deus. O mundo quer fazer a gente acreditar que não tem mais solução. Que não tem mais jeito. Mas eu digo para você. Ah, se eu pudesse colocar isso no coração do ser humano. Quanto tempo faz que eu caminho com Deus? Quanto tempo de cruz? Quanto tempo de calvário? Mas eu digo para você que a cruz e o calvário. Foram apenas motivação. Para me prosseguir. Que eu estou no caminho certo. Nunca. Nunca. Nunca eu desanimei. Nunca. Porque dentro de mim tem uma chama do Espírito Santo. Que quando eu já não sei. Talvez o que pedir verbalmente. Eu deixo com que o Espírito ore em mim. Talvez você pode dizer que a oração é essa. Talvez você que veio pela primeira vez hoje. Essa é a oração do Espírito Santo. Eu digo para você que eu não conhecia esta oração. Quando um dia eu estava diante do Sacrário. Rezando o Pai Nosso. Uma das orações que eu mais amo rezar. E diante do Sacrário. Rezar nessa oração do Pai Nosso. Uma força vinda do céu me envolveu. Algo do sobrenatural. Que eu comecei a rezar. De uma forma que eu não entendia. Mas o que que diz o texto de Coríntios? O Espírito Santo ora em nós. Com gemidos inefáveis. Porque não sabemos pedir como convém. Mas ele ora de um jeito. Que ninguém o entende. Ora coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Ninguém o entende. Já está dito. Ah, mas eles exercem uma oração lá que ninguém entende. Mas não é para entender mesmo. Diga para o teu irmão. Não é para entender mesmo. A palavra de Deus diz que ninguém o entende. Mas de que forma que eu sei que esta oração vem de Deus? Pelos frutos. Os frutos. Quando eu tenho uma escuta de Deus. Que Deus me revela. Por exemplo, hoje. Para mim, para o padre. Que Deus está curando uma pessoa assim. Se chama palavra de ciência. É o Espírito Santo que revela. Quando eu comecei. Esse caminho dentro da renovação carismática. Eu via as pessoas rezando. E as pessoas eram curadas. E o pregador dizia. Olha, Deus está curando uma pessoa do estômago. Eu dizia lá na cadeira que eu estava. Ó Senhor, eu tomo posse. Deus está curando uma pessoa disso. Ó Senhor, eu tomo posse. Tudo eu tomava posse. Porque se um dia viesse a ter. Já não tinha, né? Eu já tomava posse antes. Tudo. E eu vivia dizendo para o Espírito Santo. Olha, eu acho tão lindo o jeito que esse povo reza. Assim como Eliseu. Me deu uma porção dobrada. Eu também quero tocar nas pessoas. E elas serem curadas. Eu também quero olhar para um jovem. E ouvir a tua voz. E o Espírito Santo me concedeu a graça. Quantas foram as pessoas. Que já foram curadas através do meu ministério. Quantos foram os jovens que já se casaram. Por causa do meu ministério. Porque Deus me revela. Quando eu bato o olho num casal de namorados. Ou às vezes nem está namorando ainda. Como o filho do Ironi. O Lucas. Um dia no meu retiro. Ele estava junto com a amiga dele. A Mônica. Eu olhei para os dois. Mas vocês estão namorando? Eles disseram não. E por que que não namora? Eles ficaram assustados. Eu disse. Pode namorar que vai dar certo. É esta tua esposa. É este o teu esposo. É esta tua esposa. E hoje. Dia 11 de janeiro desse ano. Eu fui ser madrinha. Do Lucas. E da Mônica em Guarapuava. O filho do Ironi. O Espírito Santo de Deus revela. Como esta menina aqui. A Karina. Namorando um menino. Eu disse. Nem conhecia o menino. Pode terminar. Esse namoro não é de Deus. Ela esperneou. Chorou. Brigou comigo. Fugiu da minha presença. Mas obedeceu. Terminou. E agora. Ela pode testemunhar para vocês. Que aquele menino. Realmente não era do Espírito Santo. Como outro menino. Que é um filho espiritual. Que Deus me deu. Ele namorava uma menina. E eu. Rezando. Deus falou que não era. Aquele namoro não era de Deus. Eu disse para ele. Termine este namoro. E você está ficando louca. Agora que eu encontrei a mulher da minha vida. Eu disse. Essa não é a mulher da tua vida. Se você não tem coragem de terminar. Me dá aí o telefone. Eu termino. E eu fiz isso. Eu liguei. E terminei o namoro. Agora. Para a glória de Deus. Ele está casado com a outra menina. Já é pai. E graças a Deus. Casou com a mulher certa. Gente. Isso é o Espírito Santo. Que move. Quantas foram as carteiras de cigarro. Que eu tirei do bolso dos homens. Inúmeras. E nunca mais fumaram. Porque quem pegou aquela carteira. Não fui eu. Foi o próprio Deus. Eu quero dizer para vocês hoje. O Espírito Santo de Deus. Quer fazer maravilha na nossa vida. E nós não precisamos ter medo dele. Está na hora de a gente levantar aqui. Um povo de Pentecostes. Um povo como. Desta palavra de Ezequiel. Cheio do Espírito Santo. Mas tão cheio do Espírito Santo. Que ao chegar em casa hoje. A primeira coisa que vai fazer. É dobrar o joelho dentro de casa. Para rezar mais. O povo reclama. Que Deus não faz as coisas. Mas eu pergunto. Quanto tempo você reza por dia? Tem muita gente que diz assim. Irmã Zélia. Como que Deus fala com você tanto? Eu digo sempre. Reze mais. Hoje. Meu fundador me deu dois rosários por dia. Às vezes você não consegue rezar um. Eu tenho que rezar dois. Sabe o que é dois rosários por dia? Trinta e três salve a rainha. Durante trinta e três dias. Quanto mais se reza. Mais você tem. Uma escuta. Afiada de Deus. Quanto mais se lê a palavra de Deus. Mais você escuta a voz do Senhor. Mais íntimo do céu. Você se torna. E por isso. Você não tem mais medo de nada. Não tem medo de entrar num avião. Para atravessar o oceano. E pregar lá do outro lado do mundo. Quem reza é feliz. Olha para o teu irmão e diga. Quem reza é feliz. Quem reza se salva. Se salva. Agora. Olha uma pessoa que não reza. Vocês já viram? Você conhece de longe uma pessoa quando está cheia do Espírito Santo. Primeiro sinal de uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo. Reclama de tudo. Reclama do frio. Reclama do calor. Reclama do sol. Reclama da chuva. Reclama do cachorro. Reclama do gato. Reclama do marido. Reclama do filho. Reclama da casa. Já viram pessoas assim? Eu estou cansada de ver. Segundo sinal. Pessoas que não rezam. São pessoas desanimadas na vida. Você chega perto de uma pessoa desanimada e fala assim. Olha. Eu vou rezar um terço. E eu vou ganhar um carro. A pessoa que não está cheia do Espírito Santo olha para você e fala assim. Acho que ela ficou louca de vez. Não é? Como que pode? Eu trabalho a vida inteira. Que nem louco. E não consigo comprar um carro. E ela diz que vai rezar um terço. E vai comprar um carro? Não. Não deve estar normal da cabeça. Mas eu digo para você que compra. O meu primeiro carro eu não tinha um centavo. Eu fui na concessionária na fé. Eu disse para o Espírito Santo que eu queria um carro. Uma Paraty. Azul. Modelo. Por exemplo. Fui no final do ano. Dezembro. Queria modelo 2015. Vamos supor. 2014. Eu pedi para o Espírito Santo. Rezei. Todo mundo me chamava de louca. Imagina. Como que ela vai comprar um carro? Na fé. Ah amados. Se vocês fizessem mais coisas na fé. Vocês não estariam nessa vida que vocês estão. Como é bom ser dependente de Deus. Como é bom ampliar as tendas do nosso ser. Para deixar Deus conduzir a nossa história. Para deixar o Espírito Santo governar a nossa vida. Eu precisava de um carro para a missão. Eu não tinha. Mas eu tinha um Deus que tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Um Deus que tem poder de comprar milhões de carro. Para que eu ia perder tempo chorando. Reclamando. Eu fui na fonte. Rezei. Falei para o Espírito Santo que eu queria uma Paraty. Cor azul. Com som já. Porque para mim eu ouvia as palestras na estrada. Ouvia as músicas. Imagina. Uma freirinha comprando um carro. E eu ainda fui. Primeiro eu fui naqueles lugares de carro usado. Estava andando. Não achava nem um carro que eu queria. Aí o Espírito Santo falou no meu coração. Você pediu um carro novo. E você está no lugar de carro usado. Não vai encontrar nunca. Sair correndo. Tem muita gente assim. Ah, mas é muito difícil para Deus dar isso, né? Gente, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa audaciosa na fé. Ninguém destrói o sonho dela. Porque o sonho dela nasce do coração do Espírito Santo. E o Espírito Santo que coloca dentro do nosso ser. Vai em frente. Porque eu pago. Eu fui para a concessionária. Na Volkswagen. Entrei lá e falei. Esse moço. Eu preciso de uma Paraty. Cor azul. Ano tal. O moço começou a rir da minha cara. Porque eu nem sabia que esse negócio de carro tinha que encomendar antes. Para mim que chegava lá já tinha todos os carros que eu queria. Aí o moço olhou e falou assim. Irmã. Final de ano. Dezembro. A senhora vem me pedir uma Paraty. Cor azul. Modelo do ano seguinte. Sinto muito em te dizer. Um carro demora de três a quatro meses. Eu olhei para ele e falei assim. Mas se o Espírito Santo quiser me mandar esse carro. Antes do Natal. Ele vai me mandar. Fui para casa. Comecei uma adoração. Vinte e quatro horas. Pedindo para o Espírito Santo buscar esse carro onde estivesse. E que trouxesse para mim esse carro até o Natal. Amados. Muitos. Muitos. Não acreditavam. Até pessoas que estavam perto de mim. Falavam. Ela está ficando louca. Mas eu quero dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela não é muito normal mesmo não. Isso eu garanto para vocês. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Age conforme o Espírito Santo. Mistério de Deus. Quando eu estava terminando aquela novena. Aquela adoração. Sete dias diante de Jesus. O cara da concessionária me ligou. E disse assim. A senhora quer jogar na loteria? Porque eu nunca vi uma mulher de mais sorte que a senhora. A senhora não tem noção. Isso foi 19 de dezembro daquele ano. Ele disse assim. Chegou um único carro na concessionária. Adivinha o que? Uma parati cor azul. De igualzinha como eu falei para Deus. Igualzinha. Ah, é mais legal ainda. Que depois. Aí. Eu peguei e falei. Olha, Espírito Santo. Falta o som, né? Eu quero o som. Eu digo para vocês que naquele dia. Eu nunca comprei um carro mais rápido do que esse dia. Em poucos minutos eu tinha comprado esse carro. E o mais belo. É que Deus honra. Deus colocou uma pessoa na porta da minha casa. Aí disse assim. Eu estava rezando. E. Eu tinha um dinheiro para pagar um carro para mim. Mas Deus falou assim. Você trabalha e tem condições de comprar. Juntar dinheiro para comprar um carro. Para você. Pega esse dinheiro. Dá para a irmã Zélia. Pagar metade do carro dela. E uma outra pessoa veio. E disse assim. O Espírito Santo mandou eu dar esse dinheiro. Porque você precisa pôr um som no teu carro. Esse é o Espírito Santo. Esse homem e essa mulher cheia do Espírito Santo. Que ele quer ressuscitar hoje. Amados. Nós precisamos ser mais audaciosos da nossa fé. Talvez você tenha uma casa lá. Pequenina. Porque tem medo de dar passos da fé. Eu quero dizer para você com a voz do Espírito Santo. Amplie as tendas. Alarguem as estacas. Alarguem as estacas. O Espírito Santo quer te dar mais. Toma posse nesse dia. Levante-se agora deste lugar. Se coloca de pé. Como um soldado do Espírito Santo. Eu não sei o que você quer pedir para ele agora. Mas eu vou dizer uma coisa. Peça tudo o que está dentro do teu coração. Não adianta ser mentiroso diante de Deus. Não dá certo. Se você sonha com um carro novo. Para que pedir um Fusca velho? Depois vai dar trabalho para Deus. Ficar rezando lá. Porque o carro estragou no meio do caminho. E ainda vai pecar. Porque vai xingar ainda. E ainda vai pecar. Porque vai ver o carrão do lado passando. E vai falar. Poxa, esse cara nem trabalha. É o carrão que ele tem. E eu aqui nesse Fusquinha velho. Amado, você também é filho do rei. Você também é filha do rei. O Espírito Santo quer que você dê um passo de fé agora. Audacioso. Grandioso. O Espírito Santo quer que você sonhe com coisas do alto. Tira os teus olhos daquilo que é pequeno. Põe os teus olhos. Em Deus. Seja um homem ou mulher agora. Do fogo. Do Espírito Santo. E não permita. Que os invejosos destroem em você. A chama de pentecostes. Olhe. Levante teu braço. Grame. Tchau. 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 Obrigado.